Pato Branco tem mais de 50 mil imóveis, terrenos 8.778, casas e apartamentos 42.828. Desse total, pouco mais de 11 mil tem débitos, mas as dívidas já vencidas vão muito além do imobiliário. O setor econômico é o maior devedor. O município de Pato Branco tem um montante muito grande de recursos para receber de impostos ou taxas atrasadas. Por exemplo, o setor imobiliário, que são a partir dos carnês do IPTU, são um pouquinho mais de 11 mil devedores, 22 milhões de reais. Já do setor econômico, de empresas que devem ao município impostos, taxas, são ao todo 11.053 empresas, totalizam 42 milhões de reais. Diversos e empresas de outros municípios, um total de 899 devedores, um valor de 26 milhões de reais. Ao todo, o município de Pato Branco tem para receber 90 milhões de reais. Ainda podem aproveitar o refis deste ano 26.110 devedores entre imóveis e empresas. O prazo encerra na próxima semana, dia 30. Mas para o setor responsável da prefeitura, os números atuais já são para comemorar. 5.583 devedores já acertaram as contas, bem superior aos anos anteriores. O valor parcelado já soma 4 milhões. Nos outros anos, a gente sempre chegou em 2 milhões e pouquinho, quase 3, mas nunca tinha chegado a 3 milhões. O refinanciamento tem condições especiais para quem deseja acertar os débitos com a prefeitura. À vista a pessoa tem 100% de desconto de júri multa, ou em até 3 vezes o desconto de júri multa continua sendo 100%. Em 12 vezes o desconto é de 50% e 6 vezes 75%. Para os devedores mais antigos que têm dívidas ajuizadas, há outras ações antes de ir na prefeitura parcelar ou pagar as dívidas. Essas empresas que têm débitos ajuizados ou pessoas que tenham débitos ajuizados de imóveis, podem procurar antes o fórum para fazer o pagamento das custas, o jurídico da prefeitura para fazer o pagamento das sucumbências, e depois o parcelamento no setor de tributação. Então, olhem. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.